E aí, pessoal de todo o Brasil, olha o absurdo. Eu estou em Campinas, agora às 19 horas, mas às 17 horas o comércio fecha. Olha só, lá não tem coronavírus. Nossos parceiros, Carrefour, nossos amigos, eles não são o culpado. O culpado é a lei, né? Lá não tem coronavírus. Aqui na van tem coronavírus. Aqui está fechado, né? O comércio fecha. Olha, as leis brasileiras hoje diz quem tem que morrer e quem não tem que morrer. Tem vários setores da economia fechando, morrendo. Cinemas, circos, transportes públicos, várias atividades no país estão morrendo porque não podem trabalhar. Agora, o vírus sai para passear no final de semana, por exemplo. Não pode em alguns municípios trabalhar sábados, domingos, feriados. Tem municípios que só trabalham quatro horas. Pessoal, vamos botar a cabeça para trabalhar. O que eu sempre falo, o que não falta no Brasil é idiota para fazer lei burra. Lamentável, quem paga essa conta é todos os brasileiros. Fala aqui embaixo o que você acha sobre isso. Obrigado. Lamentável, quem paga essa conta é para fazer lei burra acho que já нашOffice nos caras. , amigos Lamentável, quem paga essa conta é Creedos. Tchau! Tchau! Obrigado.